Nasci, sou assim, e vou até o fim Sou preta, sou branca, sagrada, profana, sou puta, sou santa Mulher, mulher, mulher Sou gay, hétero, bi, danara, mulher de zumbi Pirata, maldita, maluca, bucama, índia, rainha, cigana, mulher Mulher, mulher Eu cheguei, eu venci, o mundo foi feito pra mim Sou erva, sou erva, cabeça aberta, cara desperta Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher Eu cheguei Eu te quis E ninguém vai me proibir Sou gata de rua, noite na lua, vivo na sua lua Mulher, mulher Yeah Yeah Já caí Sobrevivo E levo a vida Já traí Fui traída E nem enlouquecida Nenhuma Nenhum 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 Ninguém Eu sou Bonita e gostosa Sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Vou te dar Vou te dar Um pouco de fogo Eu posso prender Você Meu esperado Faço você Feliz e sem medo Eu vou fazer você Ficar louco Muito louco Muito louco Deus te vivo Oh Deus te vivo Ei 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau